Toma ali, tem peda grossa, faz o 4 Somos doce tipo morango, se cantar frosa é pecado Então me deixem, sou pecar em paz Então, mana voce vão ver Chimo Bittinit, vai acontecer Então mana voce vão ver, já mas eu to com o pé Enche, se comporta mais ver Então devagar e mano dá do manze Se comporta porque voce vão ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver, vai de ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver, vai de ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver, vai de ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver Vai de ver, vai de ver, vai de ver Por que você vão ver que as pessoas tô com o pé Se comporta, mas... Então devagar e vai mudar, tu mancher Se comporta por que você vão ver Bade���vê, Bade���vê, Bade���vê Bade estabelece com o Mulsulmano Bade���vê, Bade���vê com o Mulsulmano Bade 할�abê, Bade joints Faz o 4 Era rosa, dê pê faz o 4 Somos doce tipo morango então Andamento com a mão na cintura Sou do lado meu e se pendura Dava uma que essa nengue da volta da pensamento dela que tem cintura Ela se fazeu de madeira, afinal é nengue marinema Meu namorado se faz de fina, mas chega na escola, vaza de chinela Se tu não é desgastado, não vá, pode estudar, ué, vai reprovar Dessa falta de maturidade na tua família, eu sou gostos pra te provar Librofa, a turma de Librofa, papadares de Europa Librofa, GPS da casa Librofa, a time é morenaço Librofa, a turma B4 Librofa isiã B4 Religio Librofa, a turma B4 Creta que vossa em